Então pessoas, chegamos eu e minha menina sã e salvas com tranquilidade, apesar de todo o trajeto, a pista ser muito ruim, muito buraco, frisos inicialmente, como eu postei nos stories, que eu não suporto, nosso pneuzinho sambando ali no meio, muito vento na estrada, né? Mas nada disso me desestabilizou tanto quanto quando a balança estava quebrada. Pois é, então eu venho aqui pra agradecer imensamente esse apoio mecânico do Ricardo Motos em Imperatriz. Ele é o cara porque salvou literalmente a minha vida e também salvou o pileco, que vinha já há um bom tempo pela estrada dando problema na poposa dele e ninguém descobria. Então eu vim, apesar de todas essas coisas, né? Ao longo do percurso, infine forte com a minha vida. E claro, também deixar um agradecimento super especial a quem me doou essa balança que eu nem imagino quem seja. Então por favor, transmita a este ser divino que também me salvou. Gratidão a todos vocês, Mototux que me encaminhou pro Ricardo e graças também ao Moto Imp, né? Por eu ter estado em meio a tantas dessas coisas bacanas, esses irmãos que eu conheci e reencontrei neste grande evento. Eu vou deixar aqui nesse vídeo pra vocês verem o estado em que estava a balança, como que a roda traseira tava solta e era aquilo dali que me fazia ter toda a instabilidade, que eu achava que era mais na frente dela, né? Porque a menina é leve, tá pesada atrás, a frente fica mais leve ainda e isso sempre me desestabiliza bastante, né? Principalmente em alguns trechos onde o pneu ali, ele se perde, né? Gira e a gente não pode forçar a guidão, tem que acompanhar e fluir em estradas de terra, em pedras, em frisos, enfim. Mas a balança é que tava me trazendo um desconforto, eu não tava mais sendo um prazer em pilotar na estrada, né? Eu tava com uma sensação estranha e isso é o primeiro ponto que eu sempre coloco, o conforto nos traz a segurança. A balança que tu tá sentindo na tua moto, quando tu vai frear, quando vai fazer uma coisa, é na balança traseira, ó que o jeito, ó. Tá vendo, ó? É essa folga aqui que tu tá sentindo na frente da moto, só que não é na frente, é na traseira, que quando tu vai frear, vai fazer uma curva, vai fazer outra passagem, quando tu sente a moto solta. É isso aqui que tá fazendo a moto ficar solta, ó. Tá vendo? Minha querida, eu tirei a balança fora da tua moto, ó, e o defeito aqui da tua moto é isso aqui, ó. Da moto tá balançando, na moto tá afrouxando corrente, tá com a balança quebrada. É, eu vou ver se consigo falar com um amigo meu pra soldar, se não prestar pra soldar, vai ter que comprar uma balança nova. E o pior é que eu não tenho balança aqui na oficina. Aí a gente vai ver aí como é que a gente faz, tá bom? Valeu. Então, pessoas, agora sim, a menina tá firme e forte pra gente seguir a estrada segura. Vocês viram? Esse cara aqui, ó, ele descobriu o lance do meu balangudando lá e... Seríssimo, né? Perigoso, né, cara? Muito perigoso a questão da balança, porque perde toda a estabilidade da moto, ainda mais pra você que carrega muito peso na garupa. Perde frenagem, perde estabilidade nas curvas. É perigo. Não tem outra palavra, é perigo. Caramba. E ele conseguiu a doação de uma balança original, então, agora sim mesmo, como eu falei, firmes, fortes e seguros pra gente seguir as estradas do Brasil. Valeu, Ricardo. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.